Olá você, eu sou Adriana Lira e hoje eu vim falar de você. Eu vim te contar algumas coisas que você ainda não sabe. Você não sabe, mas vai chegar um dia em que você já não vai estar mais muito por aqui e nem procurando vídeos que abordem a mesma temática. Anota aí que isso é importante. Vai chegar um dia em que você vai dormir e tudo o que você viveu não vai ter sido o seu último pensamento. Vai chegar um dia em que você vai acordar e os seus dias vão estar tão produtivos com tantas novas possibilidades, tantas novas oportunidades, com tantas novas pessoas que você nem vai se dar conta de que vai já estar alguns dias acordando sem que tudo o que você viveu tenha sido o seu primeiro pensamento. Também vai chegar um dia em que você vai poder falar sobre tudo o que você passou com tanta propriedade, com tanto entendimento, com tanta aceitação e no seu lugar de fala que ninguém mais vai ousar te chamar de louca. Você vai ser validado. Também vai. Vai chegar um dia em que você vai se pegar dançando, cantando, se arrumando, seja para tomar um café com um amigo ou para celebrar o Natal com a sua família. E por falar em Natal, celebre, nem que seja dentro de você, com a sua paz interior. Celebre, é dia de celebração. Não se incomode com os outros, faça o processo inverso. Incomode com a sua paz, com a sua alegria. Porque sim, é dia de comemorar o nascimento do maior homem do mundo. Aquele que nasceu por amor a você desde antes do ventre da sua mãe. E esse homem, sim. E esse homem, merece toda a nossa reverência. Vai chegar um dia que você vai escrever aqui embaixo para mim. Adriana, eu venci. Eu venci. Você também vai. Ah, e tem uma coisa muito importante que você ainda não sabe, mas que eu vou te dizer agora. Vai dar tudo certo. Feliz Natal. Feliz Natal. Legenda Adriana Zanotto